Fala galera aqui, quem? Fala Vagabes Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo aqui estarei mostrando para vocês um easter egg muito, muito interessante Que colocaram no mapa aí do Fortnite depois da atualização da quarta temporada Qual que é esse easter egg Vagabes? Bom, pra quem já percebeu deve saber qual que é, mas pra quem ainda não viu Manus É o seguinte, esse easter egg fica perto de Grizzly Grove Eu vou colocar aqui na minha câmera, vamos lá, deixa eu adiantar um pouquinho aqui no mapa Fica bem próximo de Grizzly Grove, aqui ó Fica próximo de Grizzly Grove numa casinha meio que abandonada Pera aí, um pouquinho mais pra frente Aqui, exatamente nessa casa, na posição, deixa eu ver a posição Fica mais ou menos aqui na posição A, A6, B6 na verdade né É, na posição B6 mais ou menos do mapa Logo ao lado de Grizzly Grove tem tipo uma casinha bem aqui, mano É na posição B6 mais ou menos, embaixo aqui do morro no mapa né Enfim, o que que tem nessa casa Vagabes? Bom, essa é uma parte do mapa que foi adicionada depois da atualização Não tinha essa casa E olha só, olhando aqui o drone livre Vou subir aqui um pouquinho, ó Essa casa aqui, ela foi adicionada né Ela não estava no jogo Dá pra ver que aqui tem tipo uma câmera para gravar filme né Eu acho que tem alguma coisa relacionada com o filme Vai ter alguma coisa relacionada com o filme aí Sei lá, tá ligado? Tá muito estranho isso, tá estranho demais Aí aqui tem tipo um jumpzinho, tem uma cabaninha Aqui uma casa quebrada Ah, tudo bem, uma casa quebrada O que que tem demais? Olha só Olhando aqui a câmera de cima É isso mesmo que vocês estão vendo Uma pegada de dinossauro Sim, pra quem não sabe O dinossauro tem apenas três dedos É exatamente uma pegada de dinossauro gigante Que quebrou a casa Aí vocês podem parar pra pensar Ah, mas aqui tem uma câmera gravando É como se fosse cena de filme Ué, eu estava até em dúvida sobre isso, sabe Porque tem muitas paradas Tipo aquela tela de carregamento do Do Rex que tem da skin Eu vou estar aí mostrando a tela Ela é uma cena do filme do Jurassic Park, tá ligado? Aí vocês olhando aqui Tem tipo uma câmera com uma pegada de dinossauro Insinuando que seria tipo um filme Que eles estavam gravando de dinossauro Aí eu já não sei né Aí pode ter muitas teorias sobre isso Mas o que eu acho O que eu acho Eu não quero criar teoria agora Porque né, recém-influençado a quarta temporada O pessoal tá animado aí Com as novas skins, né Dos super-heróis e tudo mais Mas O que eles colocaram aqui Com certeza é um easter egg Alguma coisa Relacionada com Um possível Digamos que uma possível mudança no mapa Ou alguma coisa importantíssima no jogo No futuro Isso eu tenho certeza Ah, mas por que tu tá falando isso? Bom Pra quem não sabe O Meteoro Aquele que estava na temporada passada Lá no céu Aquele azul gigante Ele foi adicionado no jogo Logo após o lançamento Da terceira temporada Ou seja A Epic Games pensou Em toda a quarta temporada já Logo quando lançou a terceira Praticamente toda, né O impacto pelo menos Da quarta temporada A Epic Games já tinha pensado Porque eles colocaram o Meteoro Tipo logo após a terceira temporada Pra vocês verem o nível, né Da empresa Aí agora lançou a quarta temporada, né Com o tema dos super-heróis Tudo mais Aí do nada Uma pegada de dinossauro Bom O que tem a ver o dinossauro com super-heróis? Eu também não sei Porque caiu o Meteoro E veio super-heróis Tudo bem E tem uma pegada de dinossauro aqui Será que tem alguma coisa a ver Com Jurassic Park Um filme de dinossauro? Aí eu já não sei, mano O que eu sei É que essa pegada É uma dica Pra alguma coisa Que irá acontecer no jogo E eu acho que Vai ser alguma coisa importante Eu não tô falando aqui Que vai acontecer É só uma parada Que talvez aconteça Só tô falando aqui pra vocês Pra quem não sabe ainda Desse easter egg, beleza? Fica na localização B6 Como eu falei Pra quem quiser vir aqui Dar uma olhadinha Então comente o que você acha Sobre essa pegada Misterosíssima De dinossauro, mano Teve muitas teorias Temporada passada De que a quarta temporada Seria num tema Jurássico, né Tema de dinossauro De extinção Mas a maioria acreditou Num tema de alienígena Que foi o que eu acreditei também E acabou não sendo Nenhum dos dois Nem alienígena E nem dinossauro, né Nem extinção Acabou sendo os super-heróis E essa pegada de dinossauro Eu achei muito Muito estranha Porque só tem nessa parte do mapa Esse easter egg aqui Do dinossauro Da pegada, mano Isso que eu achei Muito bizarro, mano Enfim, mano Comente aí o que você achou Sobre essa pegada Se você já tinha visto ou não E o que você acredita Sobre ela, né Enfim, mano Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Agora eu te deixei com uma pulga Atrás da orelha, né Certeza Porque Epic Games Adora fazer isso Com os jogadores, mano Enfim, mano Se gostou do vídeo Deixa o like Que não custa nada Me ajuda muito, beleza Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui 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 Fui